Fala galera, Cesar Oliveira na área, pescado amateiro, vou mostrar aí pra vocês como é que faz a desmontagem da barraca Up Camp da Camping's World, beleza? Primeira coisa, você vai travar esse elásticozinho aqui, lá atrás, pra poder fechar a barraca, ajeita os travesseiros, não deixa eles colados ali na lateral da barraca E a gente fechou aqui, ó, a parte da frente, tá? Do mosquiteiro, sempre dobrando pra dentro, beleza? Ali, né, a janelinha você deixa metade aberta, metade fechada e você deixa ali, né, aqueles dutos de ventilação ali fechadinhos, beleza? A parte de dentro vai ficar assim, então, ó, fecha aqui essa cordinha também, trava aqui, beleza? Pra ela dar essa fixada na barraca e agora a gente vai enrolar o outro aqui, tá bom? Ó, pra tirar o avanço, nós vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos levantar ele Até aqui, ó, depois da volta Passou da volta, ó Eu deixo, beleza? Eu vou subir na escada Isso pra não forçar o zip E vou até o final Puxou aqui, ó Até passar da volta Pra não forçar a barraca A gente vai subir na escada aqui, ó E leva até o final Vou subir mais um degrauzinho, ó Levei até o final Agora Vamos pegar essa parte da barraca aqui, ó Do todo e vamos enrolar, ó Pra dentro Tá dentro aqui, ó Passa E vai travar aqui do lado de fora, ó Tá? Vamos desconectar aqui, ó Desconectei Um lado Vou desconectar com o outro E dobro pra dentro, ó Ele vai encaixar aqui Dobrei pra dentro Travo aqui assim Beleza? Vou deixar descer agora, ó Deixa ele descer De novo Nós vamos dobrar pra dentro aqui, ó Vamos levando Até em cima Peguei aqui Travei em cima Deixei bem travadinho Aqui, ó A parte da frente Os dois vão ficar abertos Tá? Na parte de trás O roxo lá, né? Vinho Ele vai ficar fechado Beleza? Ó Então a gente começou Né? Agora a gente vai vir aqui pro lado, ó Pro lado A gente dá uma levantadinha aqui, ó E puxa Nunca tira do preto aqui, ó Nessa parte preta nem dessa A gente só vai colocar assim, ó De lado Foi lá por baixo do teto E trava aqui embaixo, ó Coloca aqui dentro, ó Pronto Aqui já tá Ok Tá bom? Vamos lá no teto aqui Agora a gente vai fazer do outro lado Mais uma vez aqui, ó Dei uma levantadinha Nunca deixa eu sair aqui do preto, tá? Ó Vou colocar de baixo E vou Travar aqui dentro, ó Beleza? Mais uma Aqui atrás A gente vai fazer o mesmo procedimento da frente, ó Então a gente destrava De um lado E já vou botar ele aqui pra dentro, ó Porque ele vai dobrar pra dentro Vamos lá do outro lado Vamos destravar aqui também E dobrar pra dentro, ó Ele vai travar ali no meio Então vou subir aqui Travei lá no meio, ó Agora vou enrolar Essa parte aqui Pra dentro Beleza? E aí foi enrolado, ó Enrolei até aqui E fiz essa trava aqui, ó Travei aqui Agora nós vamos fazer os procedimentos Pra fechar a barraca Tá bom? Aí, galera Desconectei lá Do acendedor, né? E fiz Enrolei aqui, ó Enrolei Vou juntar aqui E guardar na bolsinha Esse aqui é responsável Pela alimentação dos LEDs Da barraca Tanto essa luzinha aqui de fora Quanto a luzinha lá de dentro E das tomadas USBs Tá? Então pra ver aqui Beleza? Agora aqui, ó A gente vai Pegar essa parte, ó Tem dois elásticos aqui E por baixo, ó A gente vai travar, ó No elástico No segundo elástico Beleza? Mesma coisa Do outro lado aqui, ó Então Dobro pra dentro Passa no primeiro elástico E passa no segundo Show de bola Ficou bem fechadinho A sapateira Nós vamos colocar pra dentro da barraca E agora nós vamos fechar Pra fechar aqui Vou pegar com as duas mãos Um pouquinho molhado lá ainda, ó E eu vou levar, ó Eu deixo cair aqui, ó Encostar aqui, ó E aqui eu vou fazendo um movimento Só segurando Beleza? Pra fechar o aperto aqui, ó Pra fechar o aperto aqui, ó Nessas duas travas Aperto pra dentro E vou empurrando, ó Ó E aí, galera, ó Recolhi a escadinha E eu vou passar aqui Travando Beleza? Já, galera, aí Ela fica mais compacta Lembra aquela parte Que a gente enrolou pra dentro? Eu vou tirar ela aqui, ó Que aí ela vai descer um pouquinho mais Tá vendo? E vou, ó Pegar essa cordinha que vem aqui, ó E travo ela Aqui embaixo, ó Agora lá do outro lado Peguei o elástico E Travei aqui Beleza? Bem compacta Bem fechadinha Agora é só colocar a capa Mostrar pra vocês aí Como é que coloca a capa Pra colocar a capa, galera A gente vai pegar esse lado da UpCamp Vou dar pra cima aqui, ó É importante Você não colocar até o final De início Não tem pouco Pra gente finalizar, galera É travar a capa Ó Vamos observar Que tem esse elástico de canto aqui, ó Mas a gente não usa ele Tá? O que que nós vamos fazer? A gente vai pegar essa parte aqui, ó Que é o segundo elástico E vai cruzar aqui, ó Pegou o segundo Cruzou do outro lado Finalizamos um lado aqui Você vai fazer isso nos quatro cantos, ó Pegou desse lado Veio pra cá Pegou desse outro Veio pra cá Depois que eu travei os quatro cantos Agora sim, ó Eu venho aqui, ó E vou Travando esses lados aqui, ó Aqui 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 Tá pronta Finalizada Pra seguir viagem E é isso aí, galera Gostaram da dica aí? Se inscreva no canal Deixa o like, beleza? Mais dúvidas também Você pode ir lá no Instagram Da Campings World Que eles vão ter o maior prazer De responder vocês Beleza? Valeu!